Como o meu merdo! Eu, eu, pelo menos um fetiço, mas tem fetiço. E outra coisa, se apresenta a namora desse ano, é? Tá espanhado, vai ficar aí na rua, comeu pão seco, que tal? Esse moço fez isso pra quê, modelo G? Olá, pessoal! Estamos na terceira temporada do Navia. Escuta, terceira! E a tocar na TV traz pra você muitas novidades. Por isso, você que fica ligado no canal dia e noite, frio ou chuva, calor ou seca. Se bem posso dizer, fica ligado no canal se tu quiser saber dessas novidades. Porque tudo isso eu sou pra você. Bora no tema! Pessoal, hoje o Navia trouxe um tema pra contrariar tudo que as pessoas vivem falando por aí. O Navia fica mais nas praças, fica mais no ciente. Fala de temas lá, inveja, que, que, que. Hoje não falaremos de fetiço nem de inveja. Hoje falaremos do relacionamento. Pessoal, será que o dinheiro ajuda o homem a conquistar uma mulher? Hum? Sim ou não? Ou só beijos fofos e amassos chega? Swagga, chega! Se tu quiser saber, fica ligado no canal. Porque a Cocana TV tá na via. E bem localizado na Cruz Vermelha. Pessoal, bora lá! Não bosa não, sou tão liga, tragui, diziga, rica. Não bosa não, não, não bosa não. Tu és a mulher que é a minha vida, a mulher que é a minha vida, a mulher que é a minha vida, a mulher que é a minha vida. A conseguir, a conseguir encontrar a nossa cara a metade ou nem por isso. O que é que vocês acham? De certa forma, eu acho que o dinheiro ajuda para as mulheres que também são interesseiras. É verdade. Porque nem todo tipo de mulher vai mais pelas condições que o homem tem. Quer dizer, às vezes não. Tem umas mulheres que são interesseiras, as outras não. Mentira! Normalmente a questão não é lá muito, muito dinheiro. O problema às vezes é da mulher. Existem mulheres diferentes. Interesseiras. Interesseiras. Existem não interesseiras. Então é claro que nas mulheres interesseiras há mesmo dinheiro. Por isso, tens que procurar uma mulher de acordo com a tua vida. Ah, Vene, o que é que eu faço neste caso? Atualmente o dinheiro está a suplantar tudo. Principalmente na camada juvenil. Mas não podemos só acusar os jovens. Porque é de nós adultos que eles herdaram isso. Você está falando sério? O sentimento é algo especial que alguém pode sentir por alguma pessoa. Se eu tiver dinheiro, claro que vou ter a probabilidade maior de ter várias damas ou mulheres. Já aquele que não tem dinheiro, também pode ter várias mulheres de acordo com o seu nível de... Chacho. Certo. Certo. Também. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... tu é um mito. Se nós viermos na sociedade, tem pessoas de caráter baixo ou nível baixo e tem mulheres belíssimas. E também tem pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem ter damas belíssimas. É um mito. É um mito! Porra. Aquele mulher que eu vou conseguir, ou no valor dele, e a mulher que eu vou conseguir, sentindo quem não tenho, eu vou ter mais coragem do que ela. Porque amanhã, quando acabar aquele dinheiro, ela vai querer arranjar aquele que não tem. Quando ela conseguir, vou meter a loja de lado. Eu vou querer se tornar outra pessoa que não tem. Ai, que burro! Então tu queres dizer que o fator dinheiro não influencia nada? Não influencia nada. Então, o que que influencia? Porque normalmente os homens dizem que as mulheres são, já sabes, parte braço, etc. Boas cenas negativas. O que que tu queres dizer para eles? É assim, as mulheres ficam com o homem através de dinheiro, não numa relação seria. Se eu quiser namorar alguém, não vou estar com ele por dinheiro. Vou estar lá porque eu acho que ele tem um sentimento. Agora já, eu querer estar com alguém por dinheiro, aí é diferente. Não tem sentimento? Sim, não tem sentimento. Só por isso. Depende de cada mulher? Depende de cada mulher? Por que que tem impedimento? Não é de mim. Ele me dá-me, ele me dá-me, ele me dá-me, ele me dá-me, tem que me dar dinheiro. Ok. Isso é uma bichona! Não tenho, não vou roubar também, né? Não. Só para poder lhe agradar isso já. Não, mas um mês, nenhum hambúrguer, meu irmão, vão te trocar e... Ah, mas tem que ver... É verdade. O estado em que eu me encontro, né? Se tenho dinheiro ou não, não tenho, vou fazer o como. Vou fazer o como? É. Se quer casar, casa com dinheiro. É verdade. A mulher nunca pode ser interesseira. Tem que ser, tipo, se apaixonar e ficar com o homem. Tipo, não importa, se é pobre não. Vença com ele. Amanhã ele aconselha alguma coisa. Ele sozinho é bastante suspeito. E essa é a minha mulher. Outra coisa a mais. Agora, quando o homem mostra ser muito agarrado, a mulher gosta muito de falar a mulher assim. A mulher... Chega! Me paga. É assim. Que segredo. Que? Coitado dos homens. Elas procuram um pai, mas de outra forma, de outra vertente. Como assim? Sim, pai como aquele que dá dinheiro. É verdade. Eu não sei. Eu sou homem. Você está falando de vocês mulheres. Você pode ser homem. Você pode ser homem. Você também faz isso. Eu sei que você faz isso. Como é que sabes? Como é que eu sei? Porque eu já estou a dar conta mesmo. Pela tua cara, tudo. Vê só. Você não põe um jornalista desse. Os jovens, atualmente, não querem primar pela formação. Eles querem o lucro, se calhar, imediato, para já. Não querem primar pela formação. Quando se trata de formação, eles se declinam, fogem. Quando se trata de ser em engraxar ou arranjar uma profissão, também não querem. Só não querem mesmo esperar. E aí, pessoal. E é assim que nós fechamos mais uma edição do nosso programa. Quem acompanhou sabe o que viu e acho que arrecadou alguns conselhos. Pessoal, você não pode ficar muito ligado em valores monetários. Você é pausado, cegado, pobre, coxuleco, cacatinga, cacatinga. Você pode arranjar a tua cara a metade. Entendeu? Se não arranjares, vive mesmo metade e vai ser feliz metade. Ah, pessoal. Mas não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe teu like no vídeo. Se inscreva no canal. Tudo que faço aqui. Tudo que faço aqui. E acompanha. Porque a Calcana TV não para por aqui, pessoal. Fica ligado. Toda essa semana. Fica ligado. E ainda nem fôr jato emagrecer. Amor fica só pra me envelhecer. Fazer os filhos e ver nos querem. Olá, pessoal. Temporada. E mais uma edição do que meu, que teu, que nosso. Ele chega. Tô casado, eu tenho mulher. Ele quer fazer imagem. O meu franquia tá bom então. Cagare. Ya! Tá? Ya, pessoal! Essa p... E aí pessoal, é assim que nós fechamos mais uma edição do nosso programa.